Olha quem vem vindo aí Sobre as águas Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam Pois não entendiam Que era Jesus que ali estava O barco balançava A tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava Não sabiam mais o que fazer Disseram vamos correr Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no barco O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega de repente Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra buscar o seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama A tempestade vai guardar A tempestade vai guardar você O barco balançava A tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava Não sabiam mais o que fazer Disseram vamos correr Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no barco O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega e de repente Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra mostrar o seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você